Castrinho e Andréia têm algumas diferenças. Andréia é esse tipo de mulher que nasceu elegante. Eu não, eu sou esse tipo de homem que nasceu proibado, então tá tudo certo. Mas superam todas com muito bom humor. A vida é um equilíbrio, apesar de eu ser mais gordo que ela. Apesar das brincadeiras, do humorismo, ele é uma pessoa pura. A essência dele é pura. Valeu aquele cheque que eu te dei, valeu. E ainda, ele tem um gênio ruim. E agora? Não, eu comprei essa blusa ontem. Ué, como você falou que a gente tava precisando de pano de chão, eu achei que eu podia aproveitar esse trapinho aqui. Atenção alunos, joguem o chiclete fora todos comportados, porque a Escola do Amor Inteligente já começou. Ele vestiu durante oito anos a camisa do São Paulo Futebol Clube e foi tetracampeão mundial pela seleção brasileira em 94 nos Estados Unidos. Ronaldo, o futebol sempre foi uma paixão? Sempre foi. Eu acho humanamente impossível uma pessoa que gosta de futebol não ser apaixonada, porque é uma profissão tão difícil contra as outras, mas o futebol é complicado, você tem que ter muita paixão. Ronaldão foi um dos jogadores de futebol que mais conquistou troféus. Foi campeão paulista em 87, 89, 91 e 92. O brasileiro faturou os títulos em 86 e 91. Foi bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial Interclubes em 1992 e 1993. Você imaginava chegar numa final de Libertadores? Sonhava com isso e aquele momento aconteceu. Foi uma disputa muito complicada com o time argentino, uniu os Old Boys e a decisão foi para os pênaltis. Aí na cobrança, batia o pênalti e o goleiro defendeu. Então a tensão já aumentou muito. Quando errei o pênalti, falei assim, vamos ganhar esse título assim mesmo, porque nosso grupo está fechado, nosso grupo é unido, todo mundo sabe o que é. E sem dúvida nenhum o título apareceu. Aí veio o Mundial em dezembro, nós pegamos o Barcelona, e aí nós jogamos um jogo tenso. Tem uma famosa jogada lá que eu fiz com o Stoyskov, uma chegada aqui na lateral, que acabou se machucando, acabou saindo do jogo depois. Então as pessoas lembram muito daquele lance, e foi através daquele lance que o São Paulo conseguiu a virada, que nós saímos perdendo o jogo. Após a passagem pelo São Paulo, o jogador foi parar do outro lado do mundo. Foi uma experiência maravilhosa. O povo japonês é um povo muito amável e muito carinhoso com os estrangeiros. Eles passavam a mão no cabelo, tinham um cabelo quadrado na época, passavam a mão na pele para ver se saía alguma coisa. Era muito engraçado. Mas ainda faltava um título. E como se diz na gíria do futebol, já nos acréscimos do segundo tempo, ele foi convocado para integrar a seleção canarinho na Copa de 94. Eu já não imaginava que eu poderia participar da Copa do Mundo, de repente uma semana antes, recebam a ligação e desembarco lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, e o Brasil ganha 94 também. O Ronaldinho, na época, o fenômeno, ele estava escrito como Ronaldo, então não poderia ter dois Ronaldos em duas camisas com o mesmo nome. E aí eles colocaram o Ronaldão, aí chegando na concentração, o Parreiro e o Zagallo, Ronaldão, seja bem-vindo à seleção brasileira, eu falei muito obrigado. Lembra com o carinho do paisão Zagallo. Zagallo é uma pessoa fantástica, ele merece todas as homenagens no futebol brasileiro pelo serviço prestado à seleção brasileira. Uma pessoa realmente que dedicou a vida à seleção brasileira e essa pessoa merece todo o nosso respeito porque é um brasileiro que o povo brasileiro jamais vai esquecer pelo que ele fez pela seleção brasileira. E hoje? O que você está fazendo hoje? Antes de parar de jogar, eu me formei, fiz faculdade, formei administração de empresas, até para poder estar mais próximo dos meus negócios. Trabalhei muito tempo com atletas, com negociação, transferências, e agora trabalhando um pouco mais na parte do comércio exterior, que é um caminho que eu estou trilhando nesse momento. Depois de fazer um balanço da carreira, Ronaldão só tem duas palavras a dizer. Arigato gozaimashita. São 54 anos de carreira e quando ele começou a atuar, sua esposa nem era nascida. Eles estão juntos há 20 anos e tiveram que superar não somente a diferença de idade, mas também a questão de serem super diferentes um do outro. Hoje vamos conversar com o ator Castrinho e sua esposa Andréia para saber como eles fortaleceram o relacionamento mesmo diante de tantas diferenças e saber porque somente agora eles resolveram oficializar a união. Parabéns desde já pela decisão. Muito obrigado. Mas antes do nosso bate-papo, vamos conhecer um pouco da história deles. Acompanhe. Tudo começou com um simples oi. Eu fui fazer a divulgação de um show por uma causa do Viva Cazuza e ele estava nesse restaurante. Então, quando ele passou para vir na minha direção, eu falei oi Castrinho e começamos a conversar. E ela disse oi Castrinho, olha, eu tenho as escolinhas todas gravadas. Meu Deus do céu, aquilo para mim era escolinha gravada, né? Aí ela disse, pega meu telefone e deu o telefone dela. Para a ex-esposa dele. Para a minha ex-mulher. E ficou naquilo. E a ex-esposa dele me deu o telefone. Mas não fizemos nada. Nada? Nem telefonei. Eu fui para fora do país. Pois é. Ele era casado nessa época. Era casado. Castrinho lembra que nessa época estava passando por um momento delicado da sua carreira. Eu tinha saído de uma sociedade, de um restaurante maravilhoso que eu tive. Eu tinha perdido meu pai. Então eu estava nessa entre safra braba, nessa seca. Andréa era viúva e Castrinho tinha acabado de se separar. A primeira coisa que eu queria ter certeza é que ele realmente estava separado. Porque eu sabia da minha carência, tá? Eu fiquei viúva, fiquei com dois filhos. Meu falecido marido era uma pessoa extremamente especial. E para poder substituí-lo tinha que ser uma pessoa além de especial. Tanto que eu brinco muito até hoje em dia. Eu digo que ele é melhor do que eu. Ele é puro. Ele é uma pessoa pura. Apesar das brincadeiras, do humorismo e tudo, ele é uma pessoa pura. A essência dele é pura. Valeu aquele cheque que eu te dei. Valeu. O amor entre os dois precisou superar muitas coisas. A começar pela diferença de idade. Eu e ela soubemos contornar, administrar essas coisas. Eu tive uma filosofia. Se eu quero a sua amizade, eu tenho que dar primeiro a minha. Então, se eu queria que ele gostasse e tratasse bem os meus filhos, eu tinha que gostar e tratar bem os filhos dele. A filha que tinha um pouco mais... Por ser a mais velha e quase... E ser uma idade muito próxima da minha. Dela, né? Porque você... Quanto de diferença, Andréa? Quase sete anos. Ou seja, somente sete anos. Pouco tempo. Não é? E eu, pra Andréa, tenho 24 anos de diferença. E o ciúme, hein? Eu acho que toda mulher inteligente, ela sabe onde tem maldade. Você não pode chegar e dizer... Só porque uma mulher bonita se aproximou dele e ela tá cheia de maldade. Não. Tem mulheres lindíssimas que sentavam no colo dele e eu nunca senti maldade. Agora, tem mulheres que estão a dez quilômetros de distância e você vira, opa, essa não. Eu, desde que comecei com a Andréa, eu nunca tive mulher mais nenhuma. Só Andréa. E eu não era assim. Eu não era assim mesmo. Eu, do outro dia, perguntava pra mim, vocês passaram na crise dos sete anos? Eu digo, não. Eu passei na crise de um ano, um ano e meio, dois anos, dois anos. Eu passei todas as crises. E aí é que eu acho que a prova do amor está aí. Nesses 20 anos juntos, a Andréa e o Castrinho viveram muitas coisas. Mas só agora eles resolveram oficializar a União. Mas isso, eles vão contar o motivo aí no estúdio. Bem-vindos à Escola do Amor, Castrinho, Andréa. Obrigado a vocês pelo convite. A gente vê, gosta, a gente gosta. Leva falar em bem-vindo, eu cheguei até a ver você com bem-vindo. O bem-vindo sentou aí. É. Grande colega. Grande figura. Esteve com a gente, com a esposa aqui. Muito legal. Agora, vocês, a história de vocês, 20 anos de União, 24 anos de diferença de idade. E 24 horas por dia juntos. 24 horas por dia, como nós também. Exatamente. 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 Como foi no início, essa diferença de idade? Como é que foi? Teve resistência, dificuldade? Como é que foi? Não. Do meu lado, não. Eu acho que no início, em qualquer relacionamento, tudo é um descobrimento. Né? Você conhecer a, vamos dizer assim, a música que o casal dança. Uhum. Tá? Então, é tudo muito encantador. Logicamente, que acabam, vamos dizer assim, você olha assim, não, mas eu não gosto um pouco disso. Ele devia olhar comigo, mas eu não gosto um pouco daquilo. Mas você acaba cedendo. Então, realmente é um balé. Vocês acabam tendo que descobrir o passo um do outro. Exatamente. Como na música, né? Aproveitando a sua analogia. E muitos casais não conseguem fazer isso, logo após que casam, principalmente, porque um fica tentando impor o passo sobre o outro, em vez de aprender o passo do outro. Não tem que haver imposição. Uhum. Não pode haver imposição. A coisa tem sempre que ser feita de comum acordo, senão não vai dar certo. Brigas. Pode ter, tudo. Mas tem que dividir a coisa. Você tem que chegar até mim e eu tenho que chegar até você. Senão não flui. E tem que haver equilíbrio. A vida é um equilíbrio. Apesar de eu ser mais gordo do que ela. Vocês tiveram que relevar muita coisa assim? Porque vocês são bem diferentes. Somos. Graças a Deus. Já imaginou? Se ela estivesse a mesma coisa que eu tenho, não. Somos, nós somos. Vamos dizer assim, ele brinca muito que quando ele me conheceu, eu parecia uma fã francesinha. É, toda, toda, sabe? Chiquezinha. E ele parecia o garoto do Rio. É, eu era. Vestido de Bali. Era o colhebado do ritmo. Teve uma vez, logo no início do nosso namoro, que ele combinou de me pegar pra almoçar. Aí ele me enxerga de camisa de Bali, short de Bali, tênis e meia. Eu era... Eu estava de taier, escarpão, olhou pro outro. Mas eu era... Eu era o menino do Rio. Você vai aonde? Ia pra Búzio, ia pra Angra. Eu pergunto a minha irmã corre. Sabe? Mas ela hoje... Ela hoje também já tá mais sossegada. É, você tem que saber. Apesar de eu ter uma coisa na Andréia, que eu acho sensacional. A Andréia se vestir um saco, ela fica elegante. Obrigada, meu amigo. Não, mas é uma verdade. A Andréia é esse tipo de mulher que nasceu elegante. Eu não, eu sou esse tipo de homem que nasceu esclarembada. Então, tá tudo certo. Entendeu? É o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio. E é justamente... Eu citei esse caso. Por quê? Porque um de nós dois tinha que ceder. Né? Ou eu me adaptava ao estilo que ele tava, porque aonde ele ia me levar pra almoçar, ou ele se adaptava ao meu estilo. Adivinha quem cedeu? Eu. Sim. Não foi. Eu tava um dia de sonho. Dessa vez você cedeu, né? Naquele dia. Ah, aquele dia. Mas eu não tenho roupa de bala há 20 anos. A gente sempre fala do humor, né, no relacionamento, como é importante, como é um tipo de um oxigênio pra relação. No caso de ser literalmente casada com um homem cômico, um humorista, um comediante, além de ator e muitas outras coisas, como que é, Andréia? Como é que foi isso? Olha, no início foi um pouco difícil desse lado pra mim, né? Porque ele tudo acaba levando na pilhéria. Logicamente, quando é uma coisa extremamente séria, ele leva a sério. Mas eu tentava sentar. Mô, olha, a gente tem que agir assim e assim. Ele acabava criando uma piada daquilo. Mô, pelo amor de Deus, eu tô falando sério. É, eu... Até nas gravações, tem aquela cena que a gente precisa chorar, o cara precisa... Eu faço uma brincadeira, o pessoal diz, pô, tem que se concentrar. Tem que se concentrar. É só pra quebrar um pouco. Eu brinco e chego lá e choro, não tem problema. Mas eu acho que a vida sendo levada dessa maneira, ela passa mais leve. Já aconteceu assim, no meio de uma briga, ele soltar uma piada e aí apaziguar tudo? Já. Já e eu acabei aprendendo isso também. É. Eu já acabei aprendendo isso também. Olha aí, alunos, a dica pra quem briga muito. Ah, é. Como aí apaziguar? Como é que é? Como é que funciona, Castrinho? Nada. É... De repente... Nha, 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 sei lá. Fazer uma brincadeira com uma cara. Não, eu quero te levar a pinheira. E aí... Castrinho, você teve que mudar alguma coisa? Porque você mudou ela bastante, né? Agora, e você? Mudei. Mudei, sim. Por causa dela? É, eu talvez... Eu hoje... Eu era uma pessoa que não pensava no dia de amanhã, tá certo? Apesar de eu ter sido sempre uma pessoa projetada. Eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Só que tem que... Hoje, por exemplo, quando eu projeto um projeto sendo redundante, ela faz com que eu analise melhor. Antigamente, eu ia, tá entendendo? Tem uma história que eu conto muito. É o empregado do Circo do Interior. É. O Circo do Interior não tem dinheiro pra fazer publicidade. O que é que ele faz? Ele pega o elefante, pinta e sai andando com elefante na cidade. Dá um perca, um cigarro. Só que tem que o elefante faz a digestão e... Puff! Tem que vir um cara recolhendo pra não pagar multa pra prefeitura. Eu digo que ela tem sido esse cara pra... Eu sou garim do Circo. Tá entendendo? Eu vou fazendo. Eu vou... E ela vai limpando. Ela mesma. Exato. Você tem que saber qual é a sua posição dentro do casal. Você tem que analisar o seu comportamento. Um mudou muito o outro. É... Eu vim do mercado financeiro. Eu fui criada pra ser executiva pelo meu pai. É... Então eu aprendi a ter, realmente, falando... É até horrível falar isso. Mas eu aprendi a ter uma máscara pra cada situação. Uhum. Hoje, depois do meu relacionamento com ele, eu aprendi que... Não existem máscaras. Existe você. Entendeu? Você tem que ser autêntico. É... Primeiro que tudo, até com você mesmo. É... No outro dia, aconteceu uma coisa interessante. Me chamaram pra participar de uma empresa. E... Nós sentamos, batemos papo, tudo, tal, 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 tal. Quando cheguei em casa, eu disse... Andréia... Não vou. Por isso, por isso, por isso. Ela disse... Hum... Eu tava doida pra te falar. Pra não ir mesmo. Que bom que você aprendeu. Vamos fazer? Vamos. Mas hoje eu sei que eu vou fazer... sentado, com calma, porque ela me dá essa segurança. Quer dizer, como a Andréia falou, dessa importância de saber a sua posição dentro do casal, que às vezes os casais também não conseguem fazer essa localização deles mesmos dentro do relacionamento. Exato. Tem que saber até onde você vai. Qualquer um dos dois. Até onde vai. Porque depois que você passar daquela linha, é difícil o retorno. Muito. Entendeu? Então tem que saber. porque você mesmo... Você tem até vontade de ir mais um pouco, mas não é até ali. Vamos assistir um pouquinho dos personagens do Castrinho. Corta! 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 O Tony sabe o que vai. O Tony sabe o que vai. O Tony sabe o que vai. Que vai em um imobiliário e se deu bem como empresário no setor de restaurantes. Em 1960, estreou na televisão no programa Balança Mas Não Cai. E daí por diante, atuou em diversas produções humorísticas. Fez sucesso também no cinema. Se tornou personagem de livro infantil. E até se aventurou na música com as canções O Orgulho do Papai, Cascatinha meu garoto e Rock do Cascatinha. Renato, tem história. Tem história, né? Muita. Eu fiz muita coisa. Eu fui um discípulo do Chico Anísio, um grande mestre. Nós fizemos em 1960 vários programas. Tem muita história. Muita história mesmo. Uma das coisas que eu aprendi também é que eu estava casada com uma pessoa pública. Ele era meu marido, mas não me pertencia. Ele pertencia ao público. E isso afetou em alguma vez, em algum momento, por exemplo, o fato de ele ser essa pessoa pública? Muito pelo contrário. Eu admiro ele cada vez mais. Porque ele é o que ele é em casa ou na rua. Ele não faz diferença se é o presidente da república ou se é o garim. Eu já estive com o presidente. Já, várias vezes. E vocês estão vendo mais ou menos porque nós estamos juntos há 20 anos. que ela é muito bacana e eu gosto. Ela é sua fã. Só. E eu sou fã dela. Eu sou fã dela. Isso é muito importante. A gente até fala disso no livro, né? Exato. Porque, às vezes, é o contrário. Em muitos casamentos, a mulher não é fã. É a inimiga. Crítica número um. Crítica número um. Ou crítico número um do parceiro. Mas tem que separar. Não adianta. Se for crítico... Você tem que saber até onde você vai com essa crítica. Porque a crítica, ela não pode ser crítica. Ela tem que ser uma crítica construtiva. É, mas às vezes fala... Como eu falava para ele. Mozinho, não vai com essa roupa não, mozinho. Às vezes me aborreço que ela me faz uma crítica. Naquela hora. Entendeu? Mas daqui a pouco a gente vai... Tem razão. Lógico. É, decupando. É, exato. Até a gente chega a concluir. Eu acho que é por isso que nós estamos 20 anos juntos, pelo respeito e pelo amor. Tem um negócio chamado amor, que é um negócio seríssimo. Ou você... Você vê que o amor é tão sério que a gente ama um ser que a gente nunca viu. Só escutou falar. Agora, isso é que é importante. Você vê como o amor é importante. Entendeu? E trocando de amor para o contrário do amor, que é talvez a vida onde você não leva os relacionamentos muito a sério. Antes de encontrar a Andréia, você era um boêmio, mais ou menos, ou tinha uma vida assim mais... Isso é para falar delicado, né? Porque o que eu quero chegar... Deixa eu falar onde eu quero chegar com essa pergunta. É lá onde você vai chegar. Porque você... Ela te mudou também. Ou você acabou mudando... Mudei. Ela me mudou e eu mudei. Como é que era antes isso daí? Você amadureceu? Foi ela mesmo que influenciou? Eu era uma pipa voada, né? O meu primeiro casamento não deu certo. E eu acho que uma questão hoje até um pouco errada, você continuar por causa da família. Você está me entendendo? A coisa não está certa, mas continua, porque seus pais são família. Sabe essas coisas? Eu acho que não deve ser assim. Hoje eu tenho certeza. Então, eu era uma pipa voada, né? E, de repente, minha mulher separou de mim, eu separei, enfim. Perdi meu pai. Eu fiquei numa situação tão ruim. Encontrei. Eu estava realmente... Eu estava aberto. Encontrei esta bactéria. Está entendendo? Que tomou... Estava com a imunidade barra. Estava com a imunidade barra. E ela tomou conta de mim e tomou até hoje. Eu não precisei mais de nada. Está entendendo? E foi assim mesmo. Não tenho vergonha. Pelo contrário, eu até me orgulho de dizer que eu sou um homem fiel desde o primeiro dia até hoje, Andréia. E pretendo continuar também com essa idade, meu filho. Mas... Quer dizer, mostra também que a pessoa que passou, por exemplo, por uma decepção na vida amorosa, teve casado, teve um ou dois, vários relacionamentos, chegou a um ponto que ela se encontrou sozinha. Não é o fim da estrada para ela, né? Não. Você, hoje, aí reconstruiu uma vida. Totalmente. Tem uma companheira ao seu lado. Quer dizer, você conseguiu dar a volta. Aprendeu lições, com certeza. Lógico. Mas essa vida, você tem que aproveitar, são as lições que essa vida lhe dá. E essas coisas... Por exemplo, Love School. Tá. Escola do Amor. Tem que ver. Eu não tô legal. Deixa eu dar uma olhadinha. Porque, às vezes, uma frase que você ou a Cristiane diga, uma frase que ele escute, é que está faltando justamente para alavancar aquela hora aquilo tudo. No meu caso, a frase foi a seguinte, tem uma morena bonita ali, te deixa comigo. Pronto. E ela é bonita e pronto. Ficou. Legal. E as crises? Fale um pouquinho das crises. Ela tá doida para saber como é que vem essas crises. Ela tem que ensinar. Porque o pessoal quer saber se foi tudo flores ou se teve os momentos que você... Tiveram vários ramos de espinho para chegar na Rosa. Olha, teve uma vez... Olha, não foi fácil. Teve uma vez que nós tivemos uma briga tão séria. Meu filho... Olha que coisa gozada. Meu filho foi me visitar em casa e tudo. Ele disse, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu vou me separar. Ele virou para mim e disse... Vai não. Essa mulher é a mulher da sua vida. Meu filho. Eu disse, cara, para ter visto isso, é porque viu alguma coisa. E tem horas que dependendo... Você tem vontade de separar. Aliás, tem horas que você tem vontade de morrer. Não, não é isso. Você não quer morrer. Você não quer separar. Você quer dizer brigas, discussões. Mas, Gonzaga, nós nunca dormimos separados. Só quando eu viajava e ela não podia. Mas nós nunca gozamos com briga na mesma cama. Quer dizer, então não é uma briga. Porque briga que é briga ou troca de quarto. Então, agora é que eu me lembrei disso. Precisamos fazer uma briga para dormir de quarto separado. Agora vai ficar difícil porque o apartamento não dá. É uma coisa interessante. Se não houvesse o amargo, você talvez não desse tanto valor ao doce. Então, de repente, a crise também é para juntar mais. Porque também se você fica... Olha também que monotonia. Fica sempre... Oi, 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 oi... Não é? Não é? Eu acho que fica monótono. Tem que aproveitar até as brigas. Mas você tem que aproveitar. Mas você se descobre na briga. É verdade. Porque nenhum de nós daqui somos perfeitos. Tá? E a gente tem mania até de se olhar. Não, eu estou com razão. Né? E você se descobre falando coisas. Eu sei que já teve várias vezes que eu falei coisas que eu poderia até estar com a razão. Mas a forma que eu falei foi cruel da forma que eu falei. Então, você tem que saber reconhecer que você foi cruel e saber redimir isso. Entendeu? E chegar e ser humilde o suficiente para poder virar e dizer, desculpa, eu errei. E é muito gostoso. Muito gostoso. Depois de uma briguinha, né? Vem a reconciliação. São os melhores momentos. São os melhores momentos. Você sabe que os casais felizes sempre passaram por problemas, né? Graças a Deus. É impossível você ser feliz e nunca ter passado por problemas. Porque como é que você vai conhecer outra pessoa? Exatamente. Não quero saber da sua vida com ele, não. Pode falar. Agora, na época da separação, os filhos do castrinho se mostraram bastante contrários à união com a Andreia. E essa foi mais uma dificuldade que eles tiveram que enfrentar. Mas será que com o tempo isso mudou? Acompanhe. Vamos ver. Olha, ele já tinha se separado da minha mãe quando começou com a ideia. A primeira vista, eu acho que se eu falar pra você, não, não senti nada, foi tudo maravilhoso, é mentira. Poxa, meu pai é mais velho, ela é mais nova, ela não vai aguentar a diferença de idade quando chegar. Mas com o decorrer dos anos, com a convivência dos dois, afinal de contas tem 20 anos juntos, a gente claro que percebe que não é nada daquilo que a gente pensa, que as coisas vão se acertando, que realmente se gostam, se respeitam. A mulher do meu pai, a Andreia, ela soube chegar de uma maneira muito positiva também, ela foi conquistando espaço dela aos poucos. E a Andreia veio pra trazer o amor de novo pro meu pai. Então, meu pai é exatamente como ele é na televisão. Ele acorda rindo, dorme rindo, muito brincalhão. É palhaço, brinca com todo mundo o tempo todo. Sabe aquela história em verga, mas não quebra? É ele. Essa é a maior qualidade dele. Eu acho que é a perseverança que ele tem, sabe? O fato dele não desistir, dele estar buscando sempre. Meu pai já teve vários problemas, assim, de ter que ir pra uma sala de cirurgia e a gente ficar de fora sem saber o que que ia acontecer. A gente tem medo. Ele venceu tudo, tudo, tudo. Ele tem um ar crítico muito grande. Nós já brigamos muito por causa disso. Hoje em dia, eu entendo o que é amor. Eu acho que, às vezes, ele não controla um pouco a língua. Um pouco teimoso, um pouco rígido, até um pouco na educação e tudo, mas sempre boa praça. Ele é muito família, ele é muito carinho, entendeu? Meu pai é um grande parceiro, um grande amigo mesmo. A Deia é uma amiga. Acima de qualquer coisa, ela é uma amiga. Andréia, não é uma prova de fogo mandar uma mensagem pra você. Você é uma pessoa que faz meu pai feliz. E, pra mim, isso é o que importa. Eu tenho plena certeza e confiança de que você cuida dele, porque isso eu já vi. E quero te agradecer. Todo o amor que você tem por ele. Andréia, te amo, você é parceira também, que ele é meu pai. Pô, sou grato a você por cuidar de mim e por cuidar, principalmente, do meu pai. Eu te amo, que eu espero que você, daqui pra frente, tenha mais 20 anos felizes na sua vida. Porque eu quero você ainda há muito tempo aqui na Terra com a gente, pra gente poder aproveitar tudo de melhor que Deus pode dar pra gente. Sou muito grato a você por ter conseguido viver 40 anos de uma maneira honesta, guerreira, me espelhando em você, falar que eu te amo. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto você é importante. Pai, Deia, amo muito vocês. Ai, lindo homem. É. Com a palavra. Que palavra, bicho. O que acontece é o seguinte. É... Não acontece nada. Eu tenho três filhos que eu amo muito, vocês viram quem são. A Andréia, durante esses 20 anos, conquistou os três de uma maneira sensacional, o que me trouxe uma felicidade maior ainda. Entendeu? E é por isso, talvez por isso também, é que eu estou com a Andréia há 20 anos. Porque ela é essa graça de pessoa, essa pessoa que não conquistou a mim só. Ela disse, não, o que me interessa é ele. Entendeu? Não, não, ela não fez isso. Ela conquistou meus filhos também. Qual o segredo, Andréia? Porque não é para qualquer mulher que entra numa família, onde os filhos já estão ali, de um relacionamento anterior, que consegue fazer isso. Quais os segredos? Eu acho que o principal na vida, tá? Não é só um relacionamento a dois, onde existem filhos. Eu acho que tudo na vida, se você quer respeito, você tem que dar primeiro respeito. Se você quer amizade, você tem que dar amizade. Se você quer amor, você tem que dar primeiro o amor. Eu digo para todos que me rodeiam, sabem dessa frase, no meu Facebook tem isso, a vida é um eco. Tudo que você dá, é o que você recebe. Então, se eu queria que ele amasse os meus filhos, eu tinha que primeiro amar aos filhos dele. Se eu queria que os meus filhos amassem a ele, tá? Eu tinha que ganhar, conquistar o respeito, confiança dos filhos dele para comigo. O que eu acho é que se você não pode somar, não subtraia. Isso é o principal, tá? E família é tudo. E vocês, depois de 20 anos, estão decidindo formalizar essa união, anunciando um casamento, é isso? É verdade. Casamento, para mim, é um mero, vamos dizer assim, aqui no mundo, né? É um mero contrato. Meu bem, meus bens. Isso, para mim, não faz a menor diferença. Para mim, não serve. O que me falta, até hoje, é uma benção divina. Certo. Fazer o triângulo amoroso, finalmente, né? Exatamente. Exatamente. Posso contar uma piada? Eu ia falar que não podia sair daqui sem. Tá faltando, tá faltando. Já contei, já contei para ele, teu pai. A filha do casal de português casou. Casal muito rico. Ela foi morar na casa dos pais, né? E aí, a mãe começou, né? Anda cá, filhinha, como é que está o casamento? Tá bem, mamãe, tudo bem. Diz, não, 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 não. Quero saber como é que estão as novidades, você e seu marido. Tudo bem. Diz, não, não, me conta. Não tem um sentido assim, umas coisas, essa noite. O que é que tu tá fazendo pra excitar teu marido? Nada, mamãe. Quer dizer, quando tá na hora dele chegar em casa, eu vou lá pro quarto, tiro a minha roupa e fico na cama. Quando ele abre a porta, eu digo, oi, querido, já estou vestida para o amor. Isso é interessante. Quer dizer que tira, interessante. Não fez outra coisa. Foi a coroa pro quarto. Se desnudou, ficou na cama. Quando o Manel entrou, diz, o que é que é isso? Isso aí, Manel, já estou vestida para o amor. Tu vai dar uma passadinha que tá muito amarrotada. A escola do amor passa em Portugal. Um abraço a todos os portugueses. Um abraço a todos os portugueses. Mas é por isso que o relacionamento dá bem. É verdade. A gente vive na brincadeira. Olha, quantas lições aí, alunos, vocês têm pra tirar dessa entrevista com o Castrinho. Ele não para de rir. Eu sou uma plateia excelente pra quem conta piada. Eu não consigo parar de rir. Eu não consigo contar muito bem as piadas, mas eu gosto de rir de piadas de tempo. E aí eu não posso contar algumas aqui no ar, mas depois... Tá ligado. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Obrigada a vocês. Eu acho que se a gente pode somar, conta pra gente. Tá certo. Muito obrigado. Castrinho e Andréia aqui na Escola do Amor. Nos quatro anos de casamento, o Jefferson e a Thaís já se separaram mais de oito vezes. Eles vieram do Rio de Janeiro só para o nosso laboratório. Portanto, mãos à obra. Jefferson, de 24 anos, e Thaís, de 21, são casados há um ano. Proibições no relacionamento são os principais motivos das brigas. Você me trata, às vezes, como criança, como se eu não soubesse fazer nada. Só você que sabe tudo. Você não aceita as coisas que eu faço. Você não aceita que eu jogue bola, minhas amizades. Você sabe o que acontece. É, mas você tem que confiar em mim. Você sabe o meu jeito. Você sabe que eu mudei. Você sabe como é que eu estou. Aí o quadro virou. Porque você que não deixa eu fazer nada. Você não gosta que eu converse com ninguém. Você não gosta que eu tenha amizade. É, porque as suas amizades que eu proibi, você sabe porque eu proibi. Entendeu? Sobre academia, quanto tempo que eu quero malhar? Você sabe porque eu te proibi de malhar? Por causa de quê? Então, você tem que confiar em mim. Você não acha? É, eu confio em você. Eu não confio nas outras pessoas. Mas você não tem que confiar nas outras pessoas. Você tem que confiar em mim. Olha só, Jefferson, já queria, desde já, interceptar a conversa para apontar essa questão de proibir. Porque ela diz que você a proíbe de fazer academia e essa palavra parece ser muito usada no relacionamento de vocês. Isso não existe dentro de um relacionamento saudável. Você proibir o parceiro de fazer alguma coisa. É claro que os comportamentos que não são bons para o relacionamento não tem lugar dentro de um relacionamento. Mas não existe a questão de proibir. Então, por exemplo, se eu sei que é errado, vai ferir o meu relacionamento eu ter contato indevido com outras mulheres, é claro que eu não devo fazer isso. Mas ela não pode me proibir. Porque se eu não faço porque ela me proíbe, então eu não estou necessariamente bem nesse relacionamento. Eu posso estar não fazendo porque eu estou com medo dela e não porque eu não quero fazer. O certo é a pessoa enxergar o problema e ela decidir, não, eu não vou fazer isso porque isso não é bom para o meu relacionamento. Então, é diferente e é importante que eles entendam isso. Se um está tendo que proibir, então, na verdade, existe um problema com essa pessoa que está impondo essa proibição. Até porque, Jefferson, quando ela falou dos seus amigos, você falou, não, você tem que confiar em mim. Você falou... Que ele mudou. Eu mudei. Então, você tem que confiar em mim. Quer dizer, se você teve problemas, que a gente não sabe, mas se você teve problemas com essas amizades e agora você diz que mudou, você continua com essas amizades, quer dizer, o que você está... Você está pedindo da Thais uma coisa, mas você não está fazendo. Você não está mostrando... E que ele não acusou o mesmo dela. Exatamente. Ela aparentemente, na conversa, pelo menos, não fez nada de errado. Ele está dizendo que não confia nas outras pessoas. Quer dizer, a pessoa tem que ter consciência do que faz bem para o casamento e do que não faz bem. E, às vezes, essas amizades realmente não fazem bem. Tem amizades que não fazem bem. E a gente tem que escolher entre o casamento ou a amizade. E se você está tentando recuperar a confiança por causa de erros passados, então, às vezes, sacrifícios têm que ser feitos, como certas amizades que estavam envolvidas nos erros passados. Então, você tem que ver. Não é errado você jogar futebol, mas, de repente, você vai ter que arrumar outro grupo, outro tipo de amizade, para você não gerar essa insegurança, essa desconfiança na sua esposa. Nós vamos falar mais sobre o que pode estar por trás desse comportamento aí que a gente vê vocês batendo boca, indo e vindo nessa conversa. Preste bastante atenção. Eu aceitei, aceitei. Eu vou malhar onde você quer que eu malhe, é uma academia só de mulher, não foi? Aí, eu vou falar, vou fazer alguma coisa que você não gosta, e você fala, você não faz nada por mim. Muitas coisas que eu imponho, que eu te peço, você não aceita, não é verdade isso? Aí, eu vou falar com você, você ainda fica de cara feia, reclama de tudo, não é? Você gostaria que eu te tratasse desse jeito? Eu posso estar até errada, mas é uma coisa mínima, e você arruma uma confusão de a gente até falar em separação. Igual você fala que eu não estou fazendo as coisas para você, para te agradar. Pô, quantas coisas eu faço para te agradar? Você fala que não te agrada, não faço as coisas para você. Você não tem feito quase nada. Nada? O que é isso? Você fazia tudo para me agradar, você me ajudava dentro de casa, sem eu pedir. Porque eu faço, não adianta, você continua reclamando, continua, sempre fala que nunca está bom, nunca está satisfeita, sempre está fria, sempre está reclamando, você quer que eu faça o quê? Porque eu não vou conseguir ficar satisfeita se você briga comigo o dia inteiro, Jefferson. Até hoje mesmo, eu falei do curso que eu larguei, para a gente ficar bem, não foi? Eu larguei o curso, porque você não... Não foi por causa de mim, você largou o curso? Não foi, Jefferson. Não foi por causa de mim, você largou o que você quis, cara. Todo dia você falava assim, Thaís, está nesse curso, não sei o quê. Eu só cheguei a reclamar com você por causa dos horários que você chegava. Não, mas todo dia. Você chegava todo dia, era 11 e pouco, 11 horas, você tem filho para criar, cara. Você não reconhece o que eu faço por você, não é? E você reconhece? Eu falo de fazer. Você vê esse debate aí, onde vocês dois reclamam que um não aprecia o que o outro faz. Ela chegou ao ponto de dizer, você não faz nada para me agradar, você não faz nada por mim. E você, Jefferson, disse para ela, mas nada que eu faço para você, também você reconhece, né? Então, isso é sinal de pessoas que estão convivendo no relacionamento com as antenas ligadas só no que está de errado com o parceiro. Então, o que está de errado, vocês são rápidos para apontar. Olha, está vendo? Você está fazendo isso de novo. Olha, está vendo? Você fez aquilo, você não fez aquilo outro. Mas as coisas boas vocês não mencionam, vocês não falam nada, não elogiam, não agradecem, não reconhecem. Então, parece que a conversa de vocês é só de cobranças e de apontar erros. Especialmente do Jefferson. Porque, olha, vou falar uma coisa para você, Jefferson. Quando um parceiro, marido ou esposa, fica sufocando o outro num relacionamento, chega uma hora que o outro cansa. Ele cansa porque ele está tendo sempre que relevar, sempre fazendo a vontade, sempre, sabe, tá bom, cedendo, cedendo. Então, chega uma hora que aquela pessoa não aguenta mais e você não quer isso com a Thais. Então, se você fica, você tira o Facebook dela, você tira as amizades, você tira o curso, você reclama, quer dizer, tudo para você tem que ser do seu jeito e você fala assim, não, é para o nosso bem. Mas é como ela falou, você estava certa. Mas, e ela? O que ela pensa sobre isso? Não é só você que sabe o que é o bem para os dois. E você não é a única pessoa nesse relacionamento. Você está com uma outra pessoa. Ela tem direitos, ela tem pontos de vista, ela tem ambições, desejos de fazer certas coisas que são saudáveis. E você tem que entender e permitir isso para que ela esteja feliz. Não adianta você querer impor à sua maneira o que você acha certo sem respeitar o que ela deseja fazer. Porque isso você vai acabar tendo um resultado oposto. Vocês discutem a ponto até de falar besteira de dizer, vamos separar. Quer dizer, vocês já separaram oito vezes. Quer dizer, isso está virando rotina entre vocês. Em vez de vocês resolverem os problemas, vocês estão correndo pela porta dos fundos. Ou vocês estão empurrando o outro pela porta dos fundos porque o outro não está tendo outra opção a não ser sair de casa. Então chegou a hora de vocês deixarem de ser crianças e agirem como adultos, maduros. Não como pai dela, mas como companheiro dela. Então respeitar. Vamos terminar de assistir a conversa e nós vamos dar o último conselho para vocês seguirem. Eu paro de fazer um monte de coisa para a gente ficar bem, mas agora mesmo você jogou na minha cara. Eu larguei o curso porque eu quis. Mas na verdade... Você reconheceu que eu fiz isso por você. Na verdade. Você largou porque você quis. Você parou. Fiquei triste quando eu saí do curso. Sem falar. Eu só te avisei. Não gosto por causa do horário. Outra coisa que você não reconhece é o carinho que eu tenho por você, o amor que eu tenho por você. Você sabe que eu te amo de verdade. Você fala assim, não faz o Facebook. Se eu fizer o Facebook, o que você fala? Não vai dar certo, é melhor você ficar com seus pais. Às vezes não é nem por causa de você, é por causa dos outros. Você sabe disso. Isso aí não é dar uma ideia. Isso aí é impor. É me mandar. Mas eu falo para evitar brigas. Você aceita? Evitar briga? Todo dia tem briga. Então não é evitar briga. Você faz uma briga. Você arruma uma briga. Estou sentindo já que eu não sou nada. Nunca fiz nada que você não gostasse. E outra coisa também. Ficar lembrando das coisas que eu fiz errado ano passado. Coisas que também você sempre joga na minha cara. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Eu te perdoei. Mas você sempre joga na minha cara. Isso você sabe. Não é jogar na tua cara, Jefferson. A única coisa que eu falo é isso aí. Porque, se antes que você não merecia meu respeito, eu te respeitava, por que agora eu não te respeitar? Eu só tenho que te agradecer. Eu te amo. Você sabe disso. O que eu falo é para o nosso bem. Entendeu? Eu te amo. A única coisa que eu te falo é essas brigas que atrapalham. Porque se você parar de brigar comigo por bobeira, você sabe que a gente tem tudo para ser feliz. Coisas bobas e sempre as mesmas coisas. Bom, Jefferson, preste bastante atenção no que eu vou falar para você agora. Por alguma razão que eu não sei por que vocês não conversaram a fundo ou revelaram o que está por detrás de todas essas oito separações e o que esse passado é que você diz que ela às vezes acusa você. Eu não sei o que isso é, mas eu sei de uma coisa. O que parece é que você não se sente suficiente para ela. Por isso, você tem uma grande insegurança, uma grande desconfiança que você tenta compensar usando a ferramenta de controle. Você tenta controlar a Thaís porque você acha que se você não controlar a Thaís, você vai perdê-la ou ela vai fazer alguma coisa indevida ou alguém vai fazer alguma coisa indevida e vai tomar o seu lugar. Quer dizer, você não se sente seguro no seu lugar. Por que disso? Eu não sei. Mas você deve saber e você deve começar imediatamente a tratar dessa raiz, desse problema que lhe causa essa insegurança. Porque aí é que está a razão de todos esses problemas que vocês estão tendo, essas brigas constantes que vocês estão tendo. essa insegurança, essa maneira que você se acha insuficiente para ela. Quando ele resolver isso, é que ele vai conseguir vencer os problemas do casamento. E a Thaís pode ajudar. Você pode ajudar, Thaís, passando mais segurança para ele. Passando segurança de como você o vê, o que você sente por ele. Você mostrar, por exemplo, ele chega em casa e você está chateado, com cara amarrada, isso já passa insegurança para ele. Então, mude um pouquinho a sua tática. Você pode até não gostar de tudo, né? Mas lembre-se de que o problema não é a briga que vocês estão tendo. O problema está na insegurança. E se você passar segurança, se ele conseguir vencer essas inseguranças, ele vai parar com esse controle todo, com essa paranoia que ele parece ter. E ser uma achadora do que está certo com ele, muito mais do que o que está errado com ele. Você deve notar as qualidades e ser verbal, vocal sobre essas qualidades. Não ficar somente apontando os erros, aliás, não ajuda os erros. Porque se ele é inseguro, você aponta, isso vai simplesmente levantar a insegurança dele. Agora, Jefferson, uma coisa que ela não pode fazer com você é tratar dessa raiz de segurança. Ela não é o seu problema, você é o seu problema. Você tem sido o seu maior inimigo. Então, trate disso e conte com a ajuda dela. Agora, hoje nós vamos falar de parceiros que têm gênio ruim. Já ouviu falar? Ah, ele tem um gênio ruim, o gênio dele, o gênio dela. Mas olha só o que a gente descobriu sobre quem tem pavio curto. Preste atenção nessa matéria. E veja também uma cirurgia que não curou só o corpo, mas também fortificou o casamento. Acompanhem. Trânsito congestionado, estresse no trabalho, um milhão de contas a pagar. Nem todos conseguem respirar a fundo e contar até 10. E daí podem surgir os ataques de fúria. Médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo já tratam essas crises de explosão, como a síndrome do pavio curto ou o transtorno explosivo intermitente. De acordo com a psicóloga Liliana Sergi, esse transtorno pode atrapalhar muito o relacionamento amoroso. Já que para os explosivos, o menor motivo é suficiente para armar a maior briga e até partir para a agressão física. Perder o controle duas ou mais vezes por semana, a agressão ser extremamente intensiva e sentir vergonha, culpa ou arrependimento após a explosão são alguns dos indícios da doença. O hospital possui um ambulatório especial para tratar quem está com os nervos à flor da pele. O tratamento é feito com remédios e terapia. Acordar ao lado de uma desconhecida e descobrir que a mulher é simplesmente a própria esposa. O que é seu nome? Meu nome é Candice. Eu sou a sua esposa. Você é minha esposa? Sim. O que é? 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 Mas é isso que todo marido precisa fazer, né? Se apaixonar novamente pela esposa, né? Todas as manhãs, né? É, enxergar, né? Que às vezes eles acabam, chega um momento no casamento que só ficam vendo os defeitos e deixam de ver as qualidades, né? Um do outro. Quer dizer, aí fica uma dica de olhar para o seu marido ou para a sua esposa como se fosse a primeira vez. E falar sobre isso, né? Porque tenho certeza que antes daquela anestesia, ele não estava falando assim com a esposa. É, agora vamos falar um pouquinho do outro resumo, né? Porque aquele pessoal ali que tem facilidade de explodir, né? E muitas pessoas pensam que isso é personalidade forte. Mas, você não é, Renato, isso mesmo? Personalidade forte, você explodir para tudo? É, a síndrome do pavio curto, eu acho que nem é esse o termo certo. Porque forte mesmo é quem está ao lado de quem está aguentando esse pavio curto, né? Tem que ser forte para aguentar, né? É verdade. Podem até ser boas pessoas, mas tem um temperamento muito difícil de aguentar. Elas não podem ser contrariadas, querem sempre fazer valer a sua vontade, tem um comportamento às vezes até infantil, né? Como aquelas crianças na loja de brinquedo. E não lidam bem com as mais simples adversidades da vida, como um trânsito ruim ou uma opinião contrária de uma pessoa, né? E o problema é que, aguentar alguém assim, o parceiro corre o risco de se anular, né? E sofrer muito só para não entrar em um conflito toda hora. Quer dizer, a pessoa fica com medo. Exatamente. Ela começa a viver uma cultura de medo dentro do relacionamento. E tem outros tipos de gênio ruim. Aqueles que, por exemplo, beiram a chatice, como os implicantes, os pessimistas, os que são sempre do contra, ah, não, acho que não, essa ideia não é boa, não, e tal. A pessoa é sempre do contra, é sempre negativa, né? Mas daqui a pouco vamos dar uma dica geral para lidar com esses tipos de pessoas, né? Agora veja o que pode acontecer se os dois forem difíceis. Acompanhe aí. Marina, será que você pode, pelo menos uma vez na vida, pregar um botão para mim? Você não está vendo que eu estou ocupada? Prega você. Mas eu não sei pregar botão. Ema, 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 cada um com o seu problema. Você acredita que o pneu do carro está furado? Troca para mim. É seu, é seu, é seu. Cada um com o seu pneu. Troca você. Ah! Olha, olha, vem aqui ver o meu estado, vem. Por conta da sua vingancinha, cretina, eu me sujei toda. E eu não consegui trocar aquela porcaria. Ué, vai de ônibus. Ou se não faz o seguinte, passa essa camisa para mim. E aí, quando eu tiver um tempinho, eu troco o pneu para você. Pode ser? Pode. Você está louca? Marina! Vem aqui. Olha aqui o que você fez. Você queimou a minha camisa. Então, aconteceu. Mas dá para aproveitar. Nós estamos precisando de pano de chão. Ah, Marina! Como você não vai mesmo trocar aquele pneu, eu vou de táxi. Não, eu comprei essa blusa ontem. Ué, como você falou que a gente estava precisando de pano de chão, eu achei que eu podia aproveitar esse trapinho aqui. Olha... Acho que já é um caso para chamar o exorcista. Olha, vai ser mauzinho assim. Mas pior que isso ilustra o caso de muita gente, a situação verdadeira de muita gente. É um pouquinho exagerado, né? Mas realmente... Eu acho que não está tão exagerado no caso de algumas pessoas, não. Porque tem casal que eles são mauzinhos um com o outro. Porque você pode, quando você pode fazer um bem e você não faz, você está sendo mal. Acho que é como a Andrea, do Castrinho, falou há pouco. Você quer respeito, você tem que dar primeiro, né? E as pessoas, às vezes, elas dizem, não, não vou fazer o bem porque ele não me faz o bem. Então, elas ficam naquela competição de quem faz mais mal ao outro. E é assim que você também lida com a pessoa que tem um gênio forte, um gênio difícil, né? Porque muitas vezes a pessoa, ao invés de acalmar a situação, ela ainda faz a pessoa geniosa ainda mais nervosa ainda. Gritando de volta, respondendo, né? Batendo de frente. E não se faz isso. Se você quer lidar com um parceiro difícil, você tem que ter seus... Claro, você tem que ter os seus limites, mas você não deve chegar no mesmo nível dessa pessoa. Abaixar e começar a engajar aquela pessoa no mesmo esquema que ele está fazendo com você. Quem não sabe lidar com adversidades é porque nunca foi treinado para isso. E você pode ajudar essa pessoa a ser treinado, a aprender que isso não é aceitável, colocando limites para ela. E use da sua inteligência, não se altere. Vá com calma. Pratique a convivência harmoniosa. O outro vai sentir a diferença e sentir necessidade de mudar. Muitas pessoas, elas conseguem mudar o parceiro por causa da mudança delas. E se você é essa pessoa difícil de se conviver, entenda o seguinte. Toda vez que você explode, você está sendo fraco ou fraca. E a consequência disso é a falta de respeito do seu parceiro para com você. Ele ou ela pode até fazer as suas vontades, mas não será porque quer, e sim porque tem medo de você. É isso que você quer? É assim que você acaba anulando o seu cônjuge. E o que isso diz sobre você com marido ou esposa, não é mesmo? É, no mínimo, você não está sendo um parceiro, e sim um rival dessa pessoa. Então, talvez você já até tenha tentado mudar esse seu gênio ruim, mas parece que é mais forte que você. Saibam tirar proveito das diferenças e das crises no seu relacionamento para melhorarem ainda mais como pessoas e se afinarem como casal. Para lidar com o ciúme do seu parceiro, passe mais segurança sobre seus sentimentos por ele. Forte é quem usa a cabeça. Gênio forte lhe faz uma pessoa fraca e manipuladora. Além de lhe tirar todo o respeito. Seja um parceiro de verdade, nem tudo tem que ser do seu jeito. E para lidar com um parceiro de gênio forte, encontre uma lâmpada blindada. Brincadeira. Coloque limites, mas não entre no mesmo ritmo dele. A sua humildade é a sua força. Mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim. Obrigado, alunos, pela presença e até lá. Tchau, tchau.